DJ Wizard, um pro show das Américas Se quiser toca toque, se não quiser toca gi Ele pensou de não sou mais homem, caralho, filha da p... Vem com DJ NP size que ele é mó piranhão Vem com DJ Wizard que ele é mó piranhão Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Me põe no bailão, você vai ir pra minha TV Soca 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 na buceira Elite, bota soca, 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 se não te preocupas Ele te mata, saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra meu TV Soca, 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 soca na bucê Elite, bota Soca, 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 soca se não te preocupa Ele te bota saca, 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 saca Se não te preocupa, saca, saca E daí eu me zaguei, vou pro xô desagere Se quiser tocar, se tu quiser tocar, se tu quiser tocar Ele é só geloci mais um, caralho, filha da p...